Olá, está começando mais um programa Vida e Atitude. Hoje nós vamos falar sobre a formação engrandeadora. É um campo que vem se expandindo, de certa forma vem ampliando a sua demanda. E vamos trabalhar, conversar sobre como essa formação está acontecendo dentro das universidades e que tipo de necessidade existe sobre isso e como na nossa universidade especificamente, Universidade Federal de Santa Maria, está acontecendo essa formação empreendedora. Está conosco a professora Aline D'Aumorim, que faz parte da nossa equipe, e o nosso convidado especial hoje é o professor Italo Miner, que vem conversar conosco sobre exatamente esse tema de formação empreendedora. Professor, tudo bom, professor? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então a ideia, professor, é exatamente essa, de que a gente possa esclarecer os nossos telespectadores sobre como está acontecendo, de onde se origina essa demanda, até que ponto ela está relacionada, de fato, com a formação acadêmica. E o professor Aline também, né, professor Aline, conversar, provocar essa questão assim para os seus espectadores possam também ficar mais esclarecidos sobre como é hoje isso. Como é que a gente poderia dizer assim na nossa universidade, professor Italo, como é que surge? Porque a ideia que se tem em um certo momento é que o nosso aluno, ele não tem essa formação, são bons profissionais, o conhecimento científico, mas parece que como administrar, como gerenciar a sua profissão, como fazer disso uma proposta de desenvolvimento regional, uma proposta de desenvolvimento, quem sabe nacional, contribuir a esse processo mais amplo, não é? Parece que isso perpassa ainda. Parece que isso ainda não está na nossa formação acadêmica. Como é que está acontecendo? Olha, Caio, aqui na universidade, como eu acredito que na grande maioria das universidades, esse é um processo que ainda está em efervescência. Eu não sei nem se ele chegou à efervescência. Eu diria que o crescimento, o desenvolvimento do indivíduo enquanto um ser empreendedor sempre foi levado à ideia de negócios, à ideia de criar uma empresa ou ter uma atividade empresarial. Quando, na verdade, não só teoricamente falando, como na prática, a atividade empreendedora ou atitude empreendedora, propriamente dita, ela perpassa o indivíduo como um todo. Você tem pessoas que nunca estudaram, nunca vivenciaram nada de negócios e tem fortíssimas atitudes ou altas atitudes empreendedoras. Por exemplo, se a gente pegar recentemente os exemplos que nós temos aí da solidariedade, da atitude voltada ao próximo, isso é uma forma de atitude empreendedora. Da mesma forma que se a gente pegar numa outra perspectiva, a possibilidade de um professor de uma área, por exemplo, a química, trabalhar no curso de matemática, trabalhando especificamente a atitude empreendedora, que é a proposta... O que a gente poderia dizer, já que coloca de uma maneira assim, a atitude empreendedora pode estar em qualquer ação profissional, não é? Em qualquer indivíduo, eu diria. Em qualquer indivíduo. O que a gente caracterizaria essa atitude empreendedora? Bom, existem várias características aí que, na teoria, a gente poderia trazer como iniciativa, assumir riscos calculados, planejamento, ousadia, e uma série de outras características. Agora, o que eu acredito que seja muito importante de desenvolver é o senso crítico. Eu acho que a perspectiva socrática tem uma fundamentação amaiótica direta em cima dessa ideia empreendedora. É desenvolver o senso crítico do aluno no momento em que ele vivencia as situações de vida do cotidiano profissional dele, e ele consiga enxergar a situação, o problema, a condição, a realidade, o contexto de uma forma que consiga visualizar muito além do que aquilo que é evidente, aparente. Então, essa capacidade de tu enxergar as coisas de forma crítica, com olhares diferentes, demanda, obviamente, perspectivas diferentes no processo da educação. Isso tem que ser desenvolvido no indivíduo. Não é uma coisa, embora exista muito a ideia de que a atitude empreendedora é nata, que vem com o indivíduo, que tu tem familiares que têm essa característica comportamental, mas lembra, comportamento é oriundo de dois grandes enfoques. Um dele é a tua carga genética, a tua formação, aquilo que tu tens ao longo da tua vida, a família, a linha que tu traçaste. E outra é o ambiente que tu convive nos diferentes momentos da tua vida. Então, eu diria claramente, o projeto que a gente está desenvolvendo aqui dentro da universidade, no intuito de desenvolver especificamente a atitude empreendedora, que é demandado pela PROGRADE, com a professora Marta e o professor Manhago, a gente buscou desenvolver, não disciplinas, mas envolvimentos, tanto de professores, quanto de alunos, quanto técnicos, no intuito de contribuir para a formação, não apenas do aluno, eu diria. Eu me empolgo, tá? Se eu pudesse falar, eu me empolgo. Não, tá ótimo. Professor, o senhor falasse agora de uma questão que, volta e meia a gente retoma aqui no espaço do programa, que é essa questão dessa formação crítica dos alunos, né? Como pensar a formação crítica associada a uma postura empreendedora que perpasse também uma gestão do conhecimento. É tão importante a gente falar isso nesses tempos que nós temos tanto conhecimento à nossa disposição, através dos meios tecnológicos, da própria informação, né? Que nós temos acessível a qualquer momento, em qualquer lugar no mundo. Como pensar isso nessa questão da formação empreendedora, né? Como fazer, nutrir os alunos, e nesses futuros empreendedores, portanto, esse espírito crítico e como treinar essa leitura do mundo de forma ela contribuir nesse sentido? Ótimo, outra pergunta. Eu acho que ela é extremamente perspicaz, assim, né? Dada a complexidade que isso demanda, assim, no dia a dia. Eu diria o seguinte, ó. Eu vou dizer uma coisa aqui, escrevi isso num texto há um tempo atrás, e é um pouquinho forte, mas é o que eu acredito de fato, tá? Que o conhecimento por si só não faz diferença. Qualquer diferença. O que importa é o que tu fazes com esse conhecimento. Então, a perspectiva, no meu entendimento, que nós estamos implementando no projeto, e que o resultado, que eu posso citar algumas coisas aí, que já temos resultado concreto. Eu diria o seguinte, ó. É promover a aplicação de fato disso que está sendo trabalhado. Por exemplo, na matemática, aqui no curso de matemática, tem um professor que desenvolveu um grupo de pesquisa chamado Matemágica. O professor... Agora me fugiu não, mas daqui um pouquinho eu lembro. E ele tem esse grupo de pesquisa que ele criou uma... Vamos dizer assim, alguns enigmas, né? Que são extremamente curiosos. Eu uso o trabalho dele nas minhas disciplinas de graduação, de mestrado e de doutorado. Mas foi só isso que me faz pensar alguma coisa no sentido de sentido. Estamos no século XXI, né? No final do ano 2015. E receio agora, se nós temos conta, que o conhecimento por si só, na nossa formação acadêmica, não é suficiente para levar o aluno uma posição, uma postura, uma atitude mais decisiva no mercado. Eu não diria nem... Eu não saberia nem dizer se isso foi descoberto. Ainda está o estudo? Não, também não posso dizer isso, porque tem pessoas, assim como eu, que pensam a respeito disso. Muito, né? Muitas pessoas pensam. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que isso ainda tem uma resistência tão grande. Por exemplo, em determinado curso aqui na universidade, os meus alunos foram impedidos de coletar informações com os outros alunos, porque os professores não permitiram que esse tipo de pesquisa não tenha fundamento. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Mas assim, isso foi assustador para mim. Confesso a vocês que isso foi assustador. Porque como é possível impedir que o aluno escolha o caminho que ele quer seguir? Tu não pactuar com a ideia é uma coisa. Agora, tu não permitir que o teu aluno ouça pelo menos o que o outro tem a dizer, isso é inaceitável. É o mesmo que fechar os olhos para a realidade. É nesse sentido que eu quero colocar, entendeu? Tem muita gente, tem muito profissional que eu diria até que é natural isso, é uma coisa que vem de muitos anos, vem sendo desenvolvida há muitos anos. E eu venho arraigando um comportamento no meu jeito de ser, numa forma de pensar e eu mantenho isso porque foi o que eu vivi. Então, choca, né? Você cita assim, né? Sobre esse impedimento, dá para se pensar o quanto... Não sei se seria só numa universidade pública, mas parece que aquele aspecto público ainda tem aquela ideia de pouco movimento, de pouca novidade, de muita repetição, né? De coisas muito previstas. E parece que por isso me passa a ideia, e falei um pouco apressadamente um pouco antes, é a questão de mudança de cultura. Como é que um professor que impede esse investimento poderá ter uma ideia ou uma atitude empreendedora? Bom, Caio, eu tenho uma outra... O que a gente está implementando no projeto, o que eu estou falando está acontecendo, tá? Eu tenho resultados concretos para passar para vocês. Então, eu não acredito muito também nessa ideia de mudança de cultura, Caio. Eu acho que isso é uma coisa que foi... Não tenho mais espaço para isso. Em função da velocidade com que as coisas estão acontecendo, a mudança de cultura é trocar seis por meia dúzia. O que nós precisamos é ter uma cultura de mudança. Estar sempre, constantemente, predispostos a mudar, a enxergar perspectivas diferentes, a abrir mão de valores e de... Falando de valores, não aqueles... Os pilares, tá? Eu estou me referindo, assim, a concepções ou a práticas e paradigmas de trabalho que foram assim e agora a gente tem que mudar. Então, se tu colocares sempre a necessidade de mudar a cultura, tu parte de um estado para o outro. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós precisamos ter uma consciência de que aquele imóvel ou aquela ideia ali, ela é permeável. Isso vem muito com a ideia de globalização, né? Começou no Brasil em 90, em 80, em 90, que a gente trabalhava com a expectativa de mudança. Você tem que trabalhar com a mudança, né? Daqui a pouco a mudança veio e muita gente já ficou esperando quando é que vão mudar. A mudança já aconteceu e tem muita gente esperando a mudança. Eu concordo plenamente com o que está acontecendo. Escuta, eu acho que hoje em dia você teria que ter essa predisposição a mudar. Tem que ser mais permeável, entendeu? Você nunca está pronto, não é? A cultura não está pronto, você não está pronto. E uma coisa que eu vejo assim, que eu digo para vocês, que é uma coisa muito forte, Simim. Eu acredito que a gente não é dono de nada, entende? Eu não posso aceitar que eu, porque fiz mestrado, ou João, que fez pós-doutorado, ou doutorado em si, que eu sou doutor, claro, eu alcancei o título, tudo bem, mas esse conhecimento não é meu. Ele não pode ser meu. Vai morrer comigo. Ele tem que ser perpassado. E no momento em que tu abre, vamos dizer assim, te alimenta dessa forma de pensar, dessa prática, tu tens que aceitar que a tua opinião não é de fato a opinião. É aí que eu faço assim, talvez a gente se confunde quando se expressa, porque uma coisa é o conhecimento do sujeito, que é a cultura de mudança. Outra coisa que eu não sei como é que a gente vai dizer, de uma outra forma, mas é o conhecimento institucionalizado. Aquele conhecimento que está arraigado, arraigado parece nas paredes da instituição. A instituição acaba te moldando, acaba te fazendo pensar daquela forma. Isso é uma cultura. Concordo, concordo. E essa cultura, eu acho que ela tem que ser trabalhada, trabalhada de forma que ela vá corroendo e deixe espaço ou que o indivíduo que vem com essa característica de cultura de mudança possa ter mais expressão. Concordo com o tio, cara. A gente está tentando montar, não, estamos fazendo de fato, as disciplinas, são 27 cursos que nós trabalhamos agora nesse primeiro momento. 27 cursos. Dos 27, foram três centros de ensino. Desses 27 cursos de graduação, nós criamos 20 a 22 disciplinas de empregadorismo nos cursos. Professorito, esse assunto é importantíssimo. Só que agora nós precisamos fazer um intervalo e vamos voltar exatamente nesse assunto. 22 disciplinas e 27 cursos de empregadorismo. Vamos fazer um intervalo e retornamos daqui um pouquinho. A editora da UFSM foi criada em outubro de 1981. Sua finalidade é executar a política editorial da instituição e incentivar a produção científica da UFSM região. As publicações vão ao encontro do ensino, pesquisa e extensão nos mais diversos campos do conhecimento. A editora é integrada à Grife Livraria da UFSM, que além dos livros, oferece outros produtos. Atualmente, a sede da editora fica localizada no prédio da reitoria no segundo andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã ao meio-dia e da uma às cinco da tarde. Você pode conferir as obras publicadas pela editora e mais informações no site editoraufsm.com.br Estamos, então, retornando no segundo bloco Fidei Atitude, hoje falando com o professor Itano Mineiro sobre a formação empreendedora. E quando interrompemos o bloco anterior, falamos exatamente sobre a questão de estar sendo implantada na Universidade Federal de Santa Maria algumas disciplinas que fomentem, que incentivem essa característica na formação dos nossos alunos. Professor, falávamos nesse sentido exatamente. Como é que está esse processo? Como é que são essa, me parece que é o primeiro núcleo de pesquisa? Na verdade, o projeto demandado pela Prograde chegou no nosso departamento e tal e nós assumimos e desenvolvemos uma ideia junto com várias. Eu tenho uma equipe de trabalho hoje que é primorosa. Preciso dizer aqui agradecê-los publicamente porque sem eles absolutamente esse projeto não estaria onde ele se encontra hoje. Nós temos, começamos ele em agosto desse ano e chegamos, hoje é dezembro, final de dezembro, nós trabalhamos com 27 cursos pegando aí o CCNE como centro do CCNE, o CESNORS Frederico, a Universidade Frederico e a Universidade Palmeira das Missões. Esse foi o projeto piloto, na verdade envolvia mais o CSR, mas faltou fôlego na verdade, o trabalho ampliou muito e a coisa, nós tivemos que tirar um centro para fazer a coisa bem feita. Bom, para resumir para vocês o que a gente está fazendo, nós geramos junto com os professores dos cursos, então, nenhuma disciplina foi criada pelo grupo de pesquisa do professor Italo, as disciplinas foram criadas pelos professores de cada curso, juntamente com a minha participação no trabalho direto e tal do meu grupo, mas os professores dos cursos discutiram a respeito e criaram o conteúdo da disciplina que vai ter uma base de atitude empreendedora desenvolvendo três grandes enfoques, vamos dizer assim, as características empreendedoras que a gente identifica no aluno agora no início e no final do projeto reaplica o instrumento para ver o que alterou, atitude empreendedora que é um outro instrumento, todos os instrumentos científicos devidamente validados, nada feito no axômetro, absolutamente científico, tudo que foi feito tem sustentação metodológica e sustentação teórica, mas mais do que isso eu diria que tem a predisposição das pessoas envolvidas, os professores eu costumo dizer, disse numa palestra um tempo atrás aqui, que eu vejo, eu estou conversando com todos os professores da universidade, pelo menos nesse primeiro bloco aí no piloto, e eu descobri uma coisa assim em que eu fiquei muito, muito, não sei se é envolvido ou, e eu estou enxergando um monte de professor com brilho no olho, entende? Estou enxergando o professor com vontade de fazer alguma coisa diferente. Que coisa boa, porque parece pelo que você está colocando que a formação empreendedora, a pessoa não precisa nascer empreendedora. Claro que não. E focando no aluno, você também está atingindo o professor, que é exatamente, me parece que carente também dessa formação. Mais do que isso, Caio, mais do que isso. Porque para o professor administrar a disciplina, a gente, na verdade foi uma solicitação dos professores, e se tornou um outro subproduto do projeto, que é a capacitação docente. Então, eu estou treinando, nós colocamos, assim, pessoal, eu quero dizer, isso é o mérito dos professores, não é do grupo de pesquisa, é mérito dos professores. 40 doutores numa sala fazendo teatro. Pergunto para vocês, quando que isso, isso é uma coisa comum da gente ver 40 doutores, a gente sabe muito bem. Quase uma desmontagem dos doutores para uma estruturação. É. Fazendo teatro. e de diferentes cursos. Entende? Era o professor da engenharia florestal, da zootecnia, da biologia, da administração, da química, da nutrição, todos juntos, fazendo. Aquilo foi fantástico, sabe? Eu queria, eu queria assim, ó, eu filmei, filmei não, eu fotografei algumas coisas, eu tenho tudo fotografado, para, o objetivo não é o milíndre, nem ganhar louros em cima disso, o objetivo é a registra do trabalho. Agora, o docente está fazendo o mesmo trabalho que o aluno vai fazer, para poder trabalhar com o aluno. Eu preciso dizer que isso é possível, porque na realidade não está mexendo especificamente no conteúdo do docente, E se na postura, na atitude, né? desmontar essa atitude já programada, mas parece mais rígida, para uma postura mais flexível, uma visão de contexto mais dinâmica, eu diria, né? Eu acho que seria uma falta de respeito da minha parte muito grande, se eu chegasse em qualquer curso, e eu nunca fiz isso, isso não vai acontecer, tá? Chegar e dizer o que o professor tem que fazer, Não cabe a mim, eu não tenho esse direito, não tenho esse, assim, eu acho que seria uma falta de, até de, ética, Tem algum ingrediente diferente? Eu te diria que o ingrediente que acredito eu que vai fazer assim um chacoalhar é a prática, eles têm que vivenciar, Freud disse numa ocasião, e desenvolveu a ideia, a metodologia da livre associação, nós comentamos outro dia na tua sala, se eu me falhar a memória, Caio, sobre isso, onde ele permite, ou essa técnica, permite a experimentação, ou busca, aplicação, a experimentação daquela situação específica, daquilo que a gente está falando, para ter, de fato, um ganho, ou uma experiência, uma aprendizagem comportamental, e para isso, eu diria que, indispensável, se faz, o professor ter essa postura de ser um coadjuvante, sabe, o aluno, ele tem que vivenciar, o professor interage, lógico, mas a ideia é a experienciação da coisa, por isso, que todos os trabalhos que a gente está bolando, por exemplo, nós já temos aí, eu já fiz várias palestras para os alunos aqui, do CCME, lá do CESNORS, nós temos aí, ciclos de palestras que estão sendo planejados, nós já temos, uma incubadora que está sendo desenvolvida, nós temos, empresas júniores que estão sendo desenvolvidas, nós, e um detalhe, a disciplina na biologia é ministrada com um professor da biologia, outro da química, outro da administração, ou, três professores de cada um. Era justamente nesse sentido, como enquadrar, como colocar áreas tão diferentes, o senhor nos relatou aqui, experiências com a química, com a matemática, com a biologia, como pensar nessa interdisciplinaridade como algo que vai, de fato, contribuir para essa formação do espírito empreendedor. Os professores interagindo em conjunto, os alunos interagindo em conjunto, vão ter atividades no ano que vem, que já estão todas programadas, onde os alunos, a equipe, para fazer, para jogar, para brincar, brincar entre aspas, para desenvolver essa atividade, vão ser equipes multidisciplinares, os alunos, vão ter três alunos de lá, três alunos daqui, da química, da biologia, da história, seja... Acho que uma pergunta que se soma da linha, eu acho que é a seguinte, por exemplo, há uma crítica, no sentido de que existe uma determinação legal que o professor não pode ter uma prática além das paredes da universidade. E isso, de uma certa forma, empobrece, acredito eu, a própria experiência da formação docente na sua área específica. Por outro lado, já comentamos outras vezes, que existe uma forma de fazer empreendedorismo, mesmo em uma situação dessas, em uma ação docente em uma universidade pública. Vamos esclarecer um pouco isso para o nosso... Desculpe, eu fiquei sorrindo aqui, mas é que esse é um assunto que eu acho extremamente polêmico num primeiro momento, porque é um absurdo isso. É um absurdo o professor não poder ter experiência prática. Isso, assim, eu diria que é uma visão equivocada da lei, na minha opinião. Eu acho que isso deveria ser visto, porque sou aqui na universidade, porque fora daqui isso não é... O profissional pode trabalhar fora, então eu não consigo entender, confesso, o motivo pelo qual existe essa coisa aqui na universidade. Mas, por outro lado, eu diria para ti o seguinte, esses trabalhos, eles envolvem professores, alunos, técnicos, e o ganho é para a universidade. Exemplo, a mini fazendinha, mini fazendinha até é redundante, mas a mini fazenda que a gente está pretendendo montar lá, em Palmeira. Essa mini fazenda, ela vai ter aquilo que é necessário para os alunos conhecerem praticamente a sua atividade profissional, ou seja, praticar de fato, e aproveitando isso, vamos buscar a implementação de uma forma de comercialização disso, mesmo que dentro da própria universidade, da própria instituição, como por exemplo, que já acontece aqui, esses cursos de rurais manterem aqui o restaurante de universidade. Legal, isso acontece já de certa forma dentro da universidade. O combustível, se é o óleo que é utilizado dentro do RU, em alguns carros, quatro carros, parece que tem aqui, que já fazem isso. Então, vamos estimular esse tipo de coisa, porque isso é fantástico, os professores que bolaram essas ideias e os alunos envolvidos nisso, estão de parabéns, porque isso realmente é uma atitude empreendedora. Agora, notem assim, imaginem lá em Frederico também, pegar a enfermagem, a nutrição, com a outra, enfermagem, nutrição e alguma outra curso da saúde. E vamos num determinado domingo, vai todo mundo para a rua, para a praça, para atender a população gratuitamente. É, então, a sua resposta de certa forma já suscita uma resposta positiva para esse debate dessa questão da DEC, eu acho que a gente nem vai entrar no merda da questão, senão a gente ficaria um outro programa só falando sobre isso. Mas eu acho que já fornece uma certa resposta no sentido de que a própria universidade, ela oferece também espaços de prática para os docentes para que também continuem nessa atividade. Eu acho que basta a gente criar ideias, criar oportunidades. No pessoal aqui também, só para dar outro exemplo, que eu tenho mais exemplos porque a gente está trabalhando em loco, lá em Palmeira e Frederico, por exemplo, esse pessoal que tem fazenda, fazenda não, que tem, eu não tenho um nome específico, mas seria o produtor familiar, aquele que abria a sua propriedade para os alunos irem lá e desenvolverem a propriedade. muito bom. Chegamos mais um final do primeiro, do segundo bloco agora, vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco mais falando sobre formação empreendedora. Tchau. 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 Estamos retornando então ao nosso terceiro e último bloco do programa Vida e Atitude falando com o professor Ítalo sobre formação empreendedora e estamos discutindo as questões que facilitam esse trabalho, as questões que dão alguma certa delimitação, mas tudo isso não deixa de ser de uma certa forma uma provocação para que se torne cada vez mais, se fomente cada vez mais a formação empreendedora para superar esses impasses que às vezes parecem que dificultam esse desenvolvimento das universidades. A nossa formação de profissionais requer isso numa demanda local e regional que o nosso formando, o nosso profissional tenha essa visão um pouco mais excersiva no mercado. Professor Ito, esse seu trabalho que vem sendo feito é de extrema importância que eu acho que fica evidente para os seus espectadores, para a gente aqui na universidade também, que pontos seriam importantes ressaltar para que ficasse claro o objetivo que se quer chegar, o tempo que isso tem nesse primeiro momento do seu projeto, o que está se atingindo 22 disciplinas, o que está previsto para daqui a pouco, o que vem, outro ano, enfim, onde é que você quer chegar com esse projeto? Olha só, esse projeto iniciou com uma perspectiva com a ideia de ser desenvolvido em dois anos, mas à medida que a gente foi colocando em prática as ideias, se percebeu que dois anos vão ser pouco, porque a gente está lidando com um comportamento e comportamento a gente não muda do dia para a noite, precisa muita, o que eu diria que é muito importante, esse projeto ele está aberto para qualquer colega da universidade que queira trabalhar, qualquer colega, técnico, professor, aluno, aluno de pós-graduação, a gente está de coração aberto porque esse projeto não é do Ítalo, é um projeto que acontece da instituição para trabalhar a instituição nos diferentes cursos de graduação para vocês imaginem o seguinte, que a gente, se a gente conseguir, olha só o raciocínio que eu faço, se a gente conseguir influenciar dois jovens, dois alunos de graduação por curso, anotem, nós estamos hoje com 19 mil alunos na universidade aproximadamente, nós atingimos, Caio e Aline, até agora quase 5 mil alunos, nós tocamos quase 5 mil alunos, 4 mil 937, uma universidade de 20 mil alunos é um número considerável, considera um detalhe, em dois meses, um detalhe, praticamente, em dois meses, tem um instituto GESC americano que fez uma pesquisa sobre o empreendedorismo no mundo, e fez uma pesquisa no Brasil em um ano, nesse ano inteiro, em todas as universidades federais, ou melhor, nas universidades de todos os estados brasileiros, foram entrevistados 12 mil e 500 alunos em um ano, nós fizemos isso em dois meses, 5 mil alunos, quase 5 mil alunos, nós temos dados concretos já, por exemplo, sabemos quais são as características empreendedoras dos alunos, desses 5 mil alunos, e sabemos também quais as características que os professores têm hoje, os professores que estão querendo participar, ou melhor, que estão participando do projeto, que eles desenvolvem as mesmas atividades na capacitação docente para trabalhar a disciplina, então isso foi uma ideia bastante interessante, eu acho que o professor está gostando muito de fazer o trabalho, porque a gente não trabalha com teoria, entende? É a prática, a gente pega aquela teoria das características empreendedoras e coloca isso em atividades práticas, pô, Italo, mas como que tu pode fazer isso e tal, né? Bom, na capacitação docente a gente entrega 102 dinâmicas, falei isso, é esse o número mesmo, 102 dinâmicas diferentes para os professores aplicarem em sala de aula, do jeito que eles quiserem, colocando a sua ideia, 102. Alguns exemplos, professor? Por exemplo, há um, o exemplo do do planeta Terra que está, como é que chama? Vai explodir e vamos ter que, todo mundo sair daqui e tem que levar algumas pessoas. Outra é criar um produto para ser lançado num outro curso, um produto para um outro curso, né? Então eu estou na química, tenho que fazer uma atividade para a biologia, por exemplo. São diversos, são diversos, eu posso até colocar, posso fornecer isso por e-mail para vocês e até colocar em público, sei lá, porque é um resultado de muitos anos e tal e são dinâmicas, propriamente dito. É, em cima de uma realidade, né? Em cima da realidade. nós falávamos há pouco que poderia estar restrito à atividade prática do docente, do aluno, por outro lado, nós temos toda uma comunidade, uma realidade, nesses exemplos que você está dando, de que isso é verdadeiro, se não é uma fase de conta, isso de fato é uma prática. E assim, Caio, o que a gente está montando, as atividades que nós estamos montando, é em cima da realidade deles, não é uma coisa... Imposta de fora. Imposta de fora, não, e ficção, entende? Exemplo, biologia aqui, o que vai ser a primeira disciplina, a disciplina, atitude empreendedora 1 e 2, na biologia aqui, tá? Que foram aí criadas. Lá vai ser no primeiro semestre, que agora é o semestre que vem, em 16, eles vão fazer, a disciplina vai ser responsável por desenvolver todo um levantamento de todas as águas, vamos dizer, fontes de água da universidade, fazer uma análise e no segundo semestre resolver todos os problemas, por exemplo. A química vai trabalhar junto, fazendo os testes, junto com a água. A matemática vai fazer, a física tem uma outra ideia bem interessante, que é desenvolver os alunos, para desenvolver, juntamente com os alunos, isso já é feito pelo professor Lúcio, próteses, mas trazer isso para dentro da universidade, sabe? Próteses que sejam aplicadas, sejam desenvolvidas pelos alunos em parceria, junto com outras instituições da pesquisa. Isso já está acontecendo. A criação de empresas juniores, isso está acontecendo na biologia, química, química ou biologia, alguma coisa assim, e a criação de, por exemplo, uma incubadora lá no Sesnors. Isso já tem projeto pronto. Existem também várias, várias atividades já programadas para 2016, que são eventos que são junto com, entre cursos, né? Por exemplo, química e biologia, estou dando esses exemplos de química e biologia sempre, que são os cursos que a gente está trabalhando agora. Química e biologia trabalham fazendo um trabalho, um evento conjunto, né? Então, assim, o que eu diria para... O que eu acho que seria muito importante deixar claro aqui, sabe? É que, de fato, as pessoas podem trabalhar ativamente nisso. o ponto mais importante é a predisposição, hein? Nenhum ganhou um centavo até agora. Nós trabalhamos mais de... Faz duas mil horas. Uma dedicação. Isso. E isso. A gente enxergar, o professor, eu tive, me permitam, assim, o exemplo, eu tive no curso da física e eu entro na... Me chamaram lá, assim, meio que, de sapetão, e eu entro em uma discussão enorme com os professores, assim, né? E aquela coisa... Num primeiro momento eu olhei e achei denso a coisa um pouquinho forte, assim, né? Aí eu entrei, me sentei e eu vi que era hora de ficar quieto e não de falar, né? De ouvir. E fiquei ouvindo. Mas eles estavam discutindo sobre o que fazer na disciplina 2, porque na disciplina 1 já tinha isso, 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 isso. Aí eu parei e depois eu perguntei para eles, mas, pessoal, vocês fazem... essa é a forma de trabalho aqui de vocês. Não, professor, isso foi a primeira vez que aconteceu. Eu achei bárbaro aquilo, entendeu? Achei bárbaro porque foi assim, eles se sentiram envolvidos a ponto de discutir. Eu nem estava presente. Isso significa que deu certo. Fazendo um paralelo, assim, não sei se você tem essa pedida, não, em termos de comparativo com outras universidades públicas brasileiras. A nossa é um destaque? Isso nunca foi feito em nenhuma universidade brasileira. Esse trabalho que estamos fazendo. Nem pública, nem privada. Nem pública, nem privada. E eu acho isso fantástico também, sabe? Porque nós estamos criando, nós estamos fazendo... Quando eu digo nós, pessoal, eu, eu, são todos os envolvidos, tá? Quero frisar de novo porque eu quero tirar essa ideia de que o projeto é de um grupo, o projeto é de todos aqueles que trabalharem, né? Eu valorizo demais a participação das pessoas. Então, assim, nada é empurrado, sabe? Nada é... As coisas vão ser assim ou assado. Não, não existe isso nesse projeto. O que que tu acha, Aline? Essa ideia aqui é uma ideia que deu certo lá. O que que tu acha? Tu acha que pode ser... Ah, não, isso aqui tem um caso da matemática da professora Sandra que foi brilhante também. Né? Que se eu não cita, aqui não cabe esse... Essa pergunta que não está caçando. Não tem problema, a gente revê o que... Então, nós estamos... Nós estamos fazendo uma atividade que é do jeito de cada curso, com a realidade de cada curso, com o professor dizendo em cada curso. Então, não tem uma disciplina igual a outra. Professor, o senhor falou dessas experiências, né? Fantásticas, da dificuldade que se tem também de atingir totalmente a universidade, muito embora vocês já tenham atingido praticamente um quarto dos alunos atualmente e em poucos meses de funcionamento. Quais são as perspectivas futuras desse projeto? Como vocês pretendem continuar ainda desenvolvendo para além das disciplinas essa mobilização, essa formação empreendedora aqui na universidade? Eu acrescentaria essa pergunta da professora Alícia. Está sendo medido quais o perfil atual do aluno, o perfil empreendedor. Isso, obviamente, vai fazer uma comparação mais adiante. Quando é que teríamos essa possibilidade de fazer esse comparativo para ver uma maneira de avaliar o próprio projeto, não é isso? Claro, eu também estou curioso, mas eu não posso antecipar. Eu acho que são etapas assim, né? Eu preciso, nós precisamos desenvolver todas as etapas para dar resultado lá no final, né? Então, eu acho que resultados concretos nós já temos e extremamente fortes os resultados, né? Uma é a quantidade de professor envolvido. Nós temos muitos professores no curso de enfermagem, de enfermagem, não, de nutrição, por exemplo, só tem um professor de todos, só tem um professor que não está participando do curso. Todos aderiram. No CESNOR, Santo Palmeira contra Frederico, a adesão está sendo maciça. Aqui em Santa Maria, no CCNE, já não é bem a mesma coisa, mas ainda temos bastante professores envolvidos, tá? O que a gente tem agora de previsão, tá? Nós aplicamos, então, três instrumentos nesse início. Característica, atitude e intenção empreendedora, tá? Vamos, tem a disciplina agora, depois a disciplina, tem a disciplina 1 e 2, né? Que é o aprofundamento. Então, primeiro, todo ano que vem já tem atividades prontas, que são as disciplinas, mas ciclo de evento, ciclo de palestras, workshops, a caça ao túmulo do Drácula, que é uma coisa que eu estou querendo muito fazer, que ela mexe completamente e vai ser com carta geográfica, não vai ser com a orientação normal, porque carta geográfica, bom, porque tem os alunos, tem o professor Cássio, que está hiper envolvido aí e que nós temos que dar, temos que valorizar os colegas que estão trabalhando, entende? Então, desculpa, todas as atividades que os colegas têm já criadas deles, vamos trazer pra cá, pessoal, vamos fazer junto, vamos trabalhar, aplicar aquilo que já existe. Nós vamos terminar esse programa hoje com a ideia de continuidade. obviamente vamos retornar a um outro momento, não é? Pra ver... Eu acabei não respondendo a tua pergunta. É assim mesmo, eu acho que é uma resposta em construção, pelo que dá. É, eu tenho alguns resultados, mas esse especificamente vai demorar mais um tempo, ainda porque ele é por aí. Claro, claro, claro. E é isso que a gente quer ver com o tempo. No momento agradecemos a sua presença aqui, a professora Lili, aí voltamos, a ouvir a atitude, provavelmente daqui a um tempo. Até lá, um bom final de ano a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabatara